Olá Gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos aqui a um novo vídeo de jogos com o Gold para o mês de Março Gamers, eu peço desculpa deste vídeo estar a sair tão tarde já depois de terem anunciado os jogos mas vocês sabem o que é que se passou com o canal, por isso não vale a pena entrar em mais detalhes por causa disso mas hoje irá sair dois vídeos, um dos jogos do Gold e outro para os jogos do Playstation os jogos do Plus e Gamers eu vou tentar dar sempre uma pequena descrição sobre o jogo e mostrar o trailer do jogo claro que se não tiver o trailer enquanto eu dou a descrição é porque o YouTube me impediu de pôr o trailer por causa dos seus direitos de autor então com isso fora do caminho Gamers vamos começar aqui com os jogos da Xbox 360 e a partir do dia 1 de Março vai sair o jogo chamado Brave que é baseado no filme de animação da Pixar, acho que é da Pixar, não é? se não é passa a ser, não faço a mínima ideia e não se esqueçam que o Brave requer o Kinetic por isso para quem não tem o Kinetic eu não sei ao certo se podem jogá-lo ou não em Brave o jogo de vídeo da Disney Pixar desafia o destino e muda a sua sina jogo com Meridia, um Will or the Wisp e outros personagens favoritos do filme corra, salta e abre caminhos pelas paisagens montanhosas da mítica e misteriosa Escócia com sua inteligência e bravura em frente a inimigos violentos para acabar com uma maldição mágica que azulou a Terra jogo com Meridia no modo cooperativo e um Will or the Wisp em frente a inimigos violentos com a sua espada, arco e flecha participo dos mini-jogos de competições de arco, flecha ou Kinetic para a Xbox 360 e a partir do dia 15 de Março, Gamers para a Xbox 360 irá sair Quantum Condorum quando chegas de visita ao teu tio, reparas que algo não está bem ele não está ali para te receber e houve uma explosão mesmo à tua chegada salva o teu tio com a sua mais recente invenção, o dispositivo alternador interdimensional alterna entre 5 dimensões diferentes em tempo real e abre o caminho pela louca e complexa mansão então Gamers, vamos aqui falar agora dos jogos que vão sair para a Xbox One a partir do dia 1 de Março vocês irão ter então Trials of the Blood Dragon no mundo onde os Blood Dragons, bestas de origem desconhecida, são livros para fazer o que quiserem numa época em que o futuro já não é que era, existe um homem, espera, não é assim há um rapaz e uma rapariga, sim, um de cada sexo eles são Roxanne e Slater, descendentes do lendário Rex Power Cult têm a força do pai, o cérebro da mãe e são incríveis 12 anos após a Guerra do Vietnam 2, eles vão passar ao ataque na Guerra do Vietnam 4 para salvar o dia, o mundo e a liberdade e a partir do dia 16 de Abril, Gamers, e é o que vocês estão a ver de fundo só que o que vocês estão a ver de fundo é a versão para a realidade virtual não é a versão que vai sair para a Xbox One apesar de ser o mesmo jogo, é só para dizer que um jogam na realidade virtual e o outro não, e estou a falar de Superhot Gamers em Superhot não há divisão entre estratégia e caos sem limites neste jogo FPS o tempo passa apenas quando você se move não há regeneração de vida, não há munição em locais convenientes é só você sozinho e desarmado pegando as suas armas dos inimigos abatidos para atirar cortar e desviar de uma saraivada de balas em câmera lenta com gráficos originais e estalizados Superhot finalmente traz algo novo e diferente para o género de jogos FPS em linguagem visual limpa e minimalista de Superhot o ajuda a se concentrar no que é o mais importante a fluidez do jogo e a beleza cinemática da luta e Gamers, estes foram os jogos que vão sair para o mês de Março para os membros do Gold claro que vocês têm que ter uma subscrição de Gold para poderem ter estes jogos Gamers, digam-me nos comentários o que é que vocês acharam destes jogos se vocês já jogaram algum, se vocês têm intenções de tirar a mim não me compete dizer se eles são bons ou não e isso compete a vocês de os chacarem, experimentarem e tirarem as vossas próprias conclusões então Gamers, muito obrigado a todos por terem assistido o vídeo vejo-vos a todos no próximo vídeo e Gamers, continuem a jogar Gamers, Kamer,чивam-te,....... Gamers, instaladores e Super Halt Super